Oh, 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 Papai Noel! Olha aqui! Oh, 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 você vai destregar do malão! Pega o presente! Eeeeeee! Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo pra mais um vídeo! Tcharam! E hoje nós trouxemos a casa do Papai Noel! Isso mesmo! Vai! Cadê o Lucas? Cadê o Lucas, gente? Cadê? 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 Ele tá aqui! Sai daí, Papai Noel Júnior! Tchau! Isso! Vamos lá! Hoje, amiguinhos, nós vamos mobiliar e enfeitar a casa do Papai Noel! O que é que tem aí? Não tem nada, não! O que é isso, pai? É pra nós enfeitar a casa do Papai Noel! Vamos ajudar o Papai a enfeitar a casa? Oh, oh, oh! Olha lá, vamos tirar aqui! Tcharam! Aqui, Lucas, olha! A casa do Senhor Noel! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Feliz Natal! Feliz Natal, Lucas! Segura aqui, Lucas, pro Papai! Olha o Papai Noel aqui! Ah, o Papai Noel mesmo! Mostra os amiguinhos! Olha o Papai Noel! Hum, legal! Só o vermelho? Papai Noel tem um cinto marrom, não é? Isso! Oh, oh, oh! Ajuda o Papai a enfeitar bem bonito! Ajuda o Papai! Eu vou! Vamos enfeitar a casa do Papai Noel! Essa casinha do Papai Noel só não pode pegar vento! Caralhinho, olha aqui! Olha, enfeitinho de presente! De pendura e enfeite, Lucas! Tem que colocar... Eu trouxe no sol! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, está desembrulhando! Segura o presentinho aí! Segura! Oh, oh! Segura aí por enquanto! Deixa o Papai terminar de desmobiliar! Que casinha bonita! Opa! Ah! A gente não pintou amanhã, a gente pintou, não é? Isso! É mesmo, galerinha! Boa ideia! Qual dos amiguinhos acha legal a gente fazer um vídeo pintando a casinha de papelão? A casinha de papelão! Deixa aí no comentário! Galerinha! Que, ó! Se meu pai vestir a roupa do Papai Noel, aí ele podia fazer uma caixinha de... De noel! De brinquedo? Olha lá, Lucas, olha! Esse aqui vai em volta da ca... Da janelinha do Noel! Essa cor aí está bonita! Está bonita? Sim, eu sou boa aí! Vamos colocar aqui então na casinha do Papai Noel! Ah, você vai derrubar a casinha do Papai Noel? Ó! Vamos colocar aqui! Eu não encosto em mim, encosto! Isso! Ho, 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 amiguinho! O Noel chegou! A casinha começou a desmontar aqui, ó! Oh, oh! A casinha... Arruma aí! Porque eu fiquei aqui pendurando! Fala, Lucas! Olha que eu estou colocando as janelas do Papai Noel! E o Lucas vai brincar depois aí dentro? Sim! Ó, Lucas, cadê? Tem mais negócio lá para nós colocar! Eu tenho um olho aqui! Ó, Lucas! A estrelinha! Ho, ho, ho! Devemos ver que eu quero ver! Mostra os amiguinhos, Lucas! Vai para cá! Deixa eu ver esse cabra do Papai! Olha! Tcharam! Vamos lá! Vamos colocar aqui, Lucas, ó! A boboletinha! Ô, Lucas! Ah! Tem mais alguma coisa aí para colocar na casinha do Noel? Não tem nada! Tem só isso! Tem mais nada aí, não? Não! Vamos brilhar! Amiguinho, olha a janela do Papai Noel! A gente vai ficar legal! A casa do Papai Noel só não pode passar um vento! Senão ela desmonta! Olha aqui! Ah! Deixa eu ver mostrar os amiguinhos! Mostra os amiguinhos! É a estrelinha que vai pôr lá em cima! É! Deixa eu ver o... Ô, Lucas! Deixa eu ver você de Noel! Ai, 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 ai! Deixa eu ver você de Noel! Com a estrelinha aí! Paca e a Lu, nós não somos Noel não! Nós trabalhamos para o Papai Noel! A gente trabalhou para o Papai Noel! Rô, rô, rô! Ô, Lucas! A janelinha dele está pronta! Tá, mano! Ufa! Deu um maior trabalho! Que legal! Ô, segura aí! Aqui tem lacinho também, Lucas! Vamos colocar o lacinho vermelho! Legal! Olha que legal, amiguinho! Deixa eu ver cá! Está amarrado! Espera aí! Deixa eu ver para eu atirar! Ah, tá! Legal! Segura aí! Olha! Rô, rô, rô! Olha lá, ó! Olha aqui! Aqui, vamos colocar um aqui, ó! Ó! Deixa o Papai colocar um aqui do lado! Eu, eu coloco! Olha lá, Lucas! Olha aqui que fica legal, olha! Muito legal, amiguinho! É mesmo! Feliz Natal! Feliz Natal, galerinha! É! Olha lá, Lucas, olha! Ó, está bonito! Olha lá! Eita, gente! Olha lá, ó! Cadê? Cadê mais, Lucas? Dá mais aí! Aqui! Cadê as outras, as outras? Cadê os outros lacinhos? Outro... Ué! Aí, João! No chão aí! Ai, olha aqui! Cadê? O que é que a mamãe está achando, mamãe? Eu estou achando lindo! É chubilha na mão! Deixa eu ver! Espera aí! Para mostrar os amiguinhos! Olha! Olha, amiguinhos! O pai, ele brilha na mão! Ah, a tata está soltando a... Como é que chama você? É purpurina? É, purpurina! Olha lá, Lucas! Olha! Olha o jeito que a casa do Noel está ficando legal! Fala, amiguinhos! Olha que é isso, cara! Olha! Aqui é o gorrinho do Lucas! Deixa eu arrumar o gorrinho! Assim! Vamos falar assim para os amiguinhos agora, assim, ó! Vamos falar assim para os amiguinhos, ó! Oh, oh, oh! Eu sou o Papai Noel! Faz, faz, Lucas! Faz! Oh, oh, oh! O Papai Noel! Olha aqui! Tudo brilhando! Olha se tem mais alguma coisa! Deixa eu mostrar os amiguinhos a porta da casa do Papai Noel! Uma portinha! Espera aí! Meu pai nem... Deixa eu fechar... Ih! A porta não fecha, não! Olha o que tem! Olha! Essa aqui é em nome da mamãe! Eu amo borboletinha! A borboletinha é em nome da mamãe! Foi uma borboletinha! Olha aqui, olha! Olha! Deixa eu ver! Olha lá! Olha! Vamos colocar ela aqui, ó! Coloca ela aqui, Lucas, olha! Aqui na pontinha! Está ficando muito... Nossa! Arruma a asinha dela! Aê! Lucas, a estrela vai ser aqui, olha! Onde? Aqui! Ah, não! Não, onde que você quer? Põe aqui, ó! Pai, eu vou aqui! Isso, aí no meio! Tem um negocinho aqui! Ah, o presente? Uhum! Ah, Lucas, olha lá! Ah, que lindo! Olha aqui! Ah, o Lucas já estragou o presente! Não pode abrir o presente, não! É do Noel! Esse presente do Papai Noel! O Lucas queria ver se tinha presente lá dentro! Aqui, ó! Aqui, Lucas, ó! Aqui você está deixando cair para trás, ó! Ah, é, ó! As estrelinhas, ó! Eu te coloco! Pega e nós vamos dar uma olhada! As estrelinhas aqui? Aham! Ah, não! Aqui, ó! Não! No telhadinho! No telhadinho! Ah, não é a estrela cadente? Isso! Vai ter que ser assim, ó! Isso! A estrela cadente! Faça um pedido, Lucas! O que você quer ganhar? Qual o seu pedido, Lucas? É, surpresa! Surpresa? Pai do Papai, então! O meu presente, eu quero... Uma taça de sorvete bem gostosa! E agora, na mamãe? Mamãe também quer fazer um pedido! O meu pedido é que todas as crianças sejam muito felizes! Desse Natal! E todos os dias de suas vidas! O nosso maior pedido de Natal vai ser assim, Lucas! Olha! Vamos falar para os amiguinhos! O que ela está falando? Que todas as crianças se divertam muito com a sua família! Oh! Você vai destruir a casa do Papai Noel! Com brinquedo ou sem brinquedo, amiguinhos! Galerinha, meu pai nem completou ainda! Ah, é lá! Se chover, vai molhar! Hã? Se chover, vai molhar! O teto está quebrado! É! Peraí! Olha lá, Lucas! Ah! Dingobel! Dingobel, dingobel, os presentes! Você está abrindo os presentes? Ele está abrindo procurando o presente dentro! Vamos ver se tem alguma coisa! Não tem nada, hein, não, Lucas! O presente é de mentirinha! É só de mentirinha! Vamos colocar os presentes aqui, na frente da casa, né, mamãe? Isso! Não, aí dentro não, hein! Não, é na portinha da casa, hein! Rô, 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 assim, ó! Não! Pera! Coloca os assim, Lucas, que eu vou me ajeitar! Um! Dois! Três! Trato! Rô, rô, rô! Cinco! Seis! É o Noel, Lucas! Seis presentes! Ai, o papai não fica abrindo a casinha, não é eu, não! Vou tirar aqui! Amiguinhos, olha! Seis presentes! Oh, o Lucas abriu um presente, peraí! Não pode abrir, não! Esse presente aqui é segredo! Tem uma coxão aqui? Tem! Eu acho que tem! Isopor! Isopor! É de brincadeirinha! Vamos colocar ele aqui, assim, ó! Põe! Mostrava, vê se ficou bonito! Seis presentes! Ficou lindo! Ficou filé, Lucas? Sim! Hã? Vai lá, papai Noel! Ah! Ah! Será que o papai cabe aí dentro também? Vai lá, papai! Deixa eu ver se o papai entra aí também, Lucas! Tá! Ai, ai, ai! Deixa o papai... Ó a coluna! Ai, tá apertada! Ai! Pega o presente! Amiguinhos! É presente pra... Rô, 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 rô. É o que que é aquele de presente? É o que que é? É isopor! É presente de mentirinha. Amiguinhos, esse foi o vídeo de hoje. E nós já queremos falar pra você o seguinte. Não se esqueça. Deixe o seu joinha e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho pra você receber os vídeos. Amiguinhos, até a próxima. Até o próximo Natal. Vamos, amiguinhos. Rô, rô, rô. Tchau, amiguinhos. Feliz Natal. Feliz Natal, amiguinhos. Tchau. Rô, rô, rô.